Opa, fala pessoal, beleza? Estamos de volta com o Detonado Inus Reven 2 Agora é um jogo muito chato Muita gente vai ter que jogar pela segunda vez Porque os TPs deles são muito fortes É por isso que a gente vai ter que jogar duas vezes Isso se a gente for ruim Se ele for bom, precisa Vamos pôr o Goku agora aqui na defesa O Garokido Ah, tá bom sim Bom, continuando Ó o Goku O Gorila Um olho só A menina feia Sakuma Sei lá o nome dele, Sakuma O Palhaço Massacre O que mais eu falei? Ele A Pantera O Pantero Carinha feia Um ET Eu acho que é sim Minha formação Então vamos lá Quer ver? Nem mais vamos começar Já vai começar a bater Filminho Ah tá, acho que não Vai ser merda Vai ser merda Vai ser o meu carro Nem vamos gastar TP Pra não fazer nada Ai louco Nunca mais Nunca mais Nossa, nunca mais É óbvio que a gente vai ter que ter um jogo Vamos ter que fazer um Vamos ter que fazer dois gols Só porque um eles já vão fazer Merda Merda Ah, agora Uma técnica muito Muito violenta Tipo assim Eles estão no Street Fighter Sei lá Mas é muito forte Essa técnica Valeu Juiz Até que fim Pra que eu vou passar Gente Pro Gokuri Passa pro Fubuki Tá Olé Ai, pedido Merda Merda Se não tivesse pedido Até Poderia marcar um gol Vamos lá Fubuki Passe essa menininha aí Ah, outra vez Porra Coitado do meu jogador Que merda Aê O juiz tá bonzinho hoje Cadê a bola? Meu Deus Merda 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 Vai lá Vai lá Vai lá Outro Ai louco Vou dar uma de bicicleta Ah, de lado Meu Deus Sempre quando eu falo Bicicleta Vai de lado Ah, pegou Dessa vez O que? Ah, é né Achei que tinha feito Uma técnica Ah, não Vai começar Agora vai Agora os caras Vão ficar Os caras vão ficar Fazendo técnica Proibida De ir O somioca Vai se machucar Ó Técnica Proibida Mas como assim A bola Tava comigo Técnica Proibida Não falei Já 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 Perdemos Já Perdemos Já Perdemos Coitado E essa Técnica Proibida Não pode fazer Mais que Três Vezes Senão Pode morrer Pelo que eu vi Ah, meu Deus do céu Vou fazer Daquele jeito De volta Pega, pega, pega Isso Tomara que eu faça Gol agora Faz 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 Técnica Proibida Também Deixa Eles Gastarem O TP Deles Pra gente Fazer Bom Segundo Tempo E apesar Que já Tá Acabando Primeiro Tempo Vai Somioca Aê Por que Eu fiz Isso Seu Retardado Johnny Você é um Retardado Johnny Ah, não 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 Mais Um Gol Não Ah, agora A sua Mioca Vai se Machucar Ah, tá Eu já Quero Só Mioca Mas É o Kido Valeu Valeu Kido Ah, estarei postando 2.92 diário as vezes E um no GTA Não Olé Não Fim merda Ai, ficou nervoso Que merda Vixi Não vou deixar você passar não Merda Palhacinho ganhou Ah não Ah tá, essa é diferente Mas mesmo assim Machuca Coitado do gordo Haha Peguei essa Toma Toco Toma Kido Toma Fubuki Vai Fubuki Bom Ele vai fazer mais uma vez Mas eu não vou utilizar ainda Agora vai dar de lado Sou meu oca Mano Eu tô errando Ah Merda A chave que eu ia usar até aqui Vim no primeiro tempo Acho que foi fácil também Foi fácil e difícil ao mesmo tempo Chega Começa Vamos lá gente Quando é que o seu meu cão vai se machucar? Torça para que o juiz não me veja Quê? Como assim? O machinho deles perdeu uma técnica Nossa Como assim? Nossa Vai começar de volta Vamos lá juiz Dá falta Ae juiz Valeu Devia ter falado todas essas técnicas aí Agora tá fácil Deixa eu jogar pros cantos Coisa fácil Coisa fácil Isso se ninguém vir Né Merda Ae Ganhamos do gorila Mas peraí Esse goliro Esse goliro Não é do Do Time selvagem Que estranho Não 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 Ah Meu Deus Mas de cabeça Pegou Faz presa Faz presa Isso Valeu Agora você não faz mais Agora posso fazer técnica Vem que vem Ae Se calmaram Merda Pega Kido Ae Kido Vamos Vamos virar Vamos virar aí Vamos virar Como isso? Ah Como assim? Ele não pode mais fazer isso Ah Agora sou meu que vai se machucar Não Isso é injusto Porque não tem como ele gastar mais Agora sou meu que vai se machucar Vamos continuar o jogo, gente Eu quero ganhar Falta bem pouco Não Eu não sei nem para quem me mandei Sou meu que se machucou Que pena Nossa Até o TP dele gastou Tão ruim que é Isso, Domon Vai, Domon Passa, passa, passa Vamos, Fubuki Vamos pegar Só vamos fazer Eu vou levar o interno Também deve fazer Mais uma vez Tomou Jogo demorado Ae Já viramos O jogo É desse jeito Que vocês vão ganhar Se vocês fazerem técnicas Assim Não vai adiantar não Acho que vou tirar o somioca Ah, perdi Esse palhaço só faz isso Que isso, juiz Dá falta Vai levar Isso, vai gastar o TTP Até você nunca mais fazer Essa coisa Nossa Vai tomar banho Ele não faz mais Ele não faz mais Então Ficou fácil Ficou fácil pra gente Pode chutar Você não vai fazer Técnica Se o Ezio não for burro Ele pode até agarrar Ae Não é igual aquela vez Não Agora é só enrolar Que a gente ganha Vou tentar fazer um gol Gente O furo tava ali Que suscrevei Que que eu fiz isso Tomar banho Nossa Vai Vai, vai lá Vai lá Vai, vai Vai Icnose Pega essa menininha feia Isso Vai, dá tempo Vai Vai Não Sou meuca Sou meuca não Vai conseguir Caraca Como assim Vai lá Ah Bem na hora Que eu ia fazer o outro Ah Ganhamos Não perdemos Né A tarra já que Parou o jogo Aqui Kageyama Kagoyama Kagoyama Ai meu Deus Vamos pôr um turbo Pê turbo Agora sou meuca Vai embora Então Vou parar o vídeo Por aqui Valeu galera Até pra tudo Tchau Fui Tchau 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 Tchau